Estamos aqui com o jogador Ricardo. Ricardo, por que você acha que vocês não saíram com a Vitória? É, a gente poderia ter saído com a Vitória, mas minha consciência assim não deixa eu pensar nessas coisas porque eu sei que a Vitória tá casada, o marido dela é uma boa pessoa então eu prefiro assim sair com outras pessoas descompromissadas, né? A Vitória tá lá vivendo a vidinha dela, vamos deixar ela do jeito que tá, né? Brasil!